Hoje nós vamos modelar a ansiedade, modelar totalmente a mão e sem os olhos adesivos e bocas adesivas, tá? A proposta dessa série é mostrar que vocês conseguem produzir aí de forma rápida e simples, com a modelagem totalmente manual, tá? Eu amo os moldes, mas a proposta dessa série é mostrar que nós conseguimos também fazer as peças sem eles, né? Se a gente ainda não tem a possibilidade de adquirir, ok? Vamos lá? Nós vamos precisar de duas bolinhas de 1.2 graminhas cada uma, e eu vou juntar aqui as duas, tá? Se a sua massinha estiver mais firminha, passa cola pra juntar essas duas bolinhas. 3 gramas de massa laranja, eu vou fazer aqui um rolinho, dou uma leve achatada nele e vou dar uma curvadinha, assim, uma pequena curvadinha. Vou usar cola branca da Tecbond, vou colocar aqui um pouquinho, porque eu uso pouca cola, porque muita cola vai escorregar. E aí, eu vou vir aqui e vou grudar aqui, ui, dei uma olhada aqui, não precisava. Grudar aqui, o olhinho em cima desse rolinho meio que triste, tá vendo? Eu deixo ele meio pra baixo aqui. Pra marcar a boca, eu vou vir aqui com o pincel, pincel modelador, e vou fazer uma marcação assim. Venho abrindo, ó, pra fazer a marcaçãozinha da boca. Acompanhando o desenho meio que pra baixo, tá? E aqui, claro, que vai mudar a expressão de acordo com a expressão que você quer. Pro corpinho, eu vou pegar meia grama de massa e vou fazer um rolinho, assim. Pessoal, corrigindo, não é meia grama de massa, é uma graminha de massa, tá? A minha calculadora, ó, a minha balança tá doidona aqui. Pra fazer a calça, eu vou usar duas gramas e meia de massa, vou fazer uma coxinha, dou uma leve achatada e aperto assim, ó, pra ficar o modelo da calça. Percebam que esses dois dedos eu deixo bem marcado, porque é esse movimento que eu quero aqui nas laterais mesmo, tá? Então, belezinha, fiz isso, agora eu vou vir aqui e vou marcar o meio, ó. Marco o meio, subindo, tanto na frente como atrás, pra fazer a marcaçãozinha da calça. Vou pegar aqui o corpinho, passo cola branca, encaixo o corpinho aqui, e eu pressiono essa massa pra que ela grude bem ali no corpinho, tá? Assim. Pros pezinhos, eu vou pegar uma grama ponto três, vou fazer um rolinho e vou dobrar esse rolinho, ó. E aqui, dobro esse rolinho no meio, tá? Pra formar o pé. Lembrando que aqui, nós vamos fazer um chaveirinho. Então, quanto menos partezinhas pequenininha, melhor, que o chaveirinho vai ficar mais resistente, né? No caso aqui da nossa ansiedade, é quase impossível ter, né, menos detalhes. Mas, o que a gente pode diminuir de detalhes, a gente diminui. Então, vou fazer aqui, ó, um buraquinho no meio, pra dar justamente aqui uma fixação melhor, tá? E aí, ó, vou fazer a mesma coisa que nós fizemos ali na calça, marcando o meio, tá? E aí, esse meio vai vir aqui pra calça também, ó. Então, venho, marco bem o meio. Assim. Pra fazer o braço, nós vamos pegar ponto 3 gramas de massa pra cada braço, e eu faço uma coxinha alongada, tá? É, aqui, eu não vou dar expressão nessa peça através do movimento de braço, porque senão fica, né, como eu já falei várias vezes, fica frágil. Então, eu vou grudar esse braço ao longo do corpo, ou se quiser dobrar aqui, ó, na barriguinha. Porque isso vai fortalecer ainda mais a nossa peça, deixar a peça mais forte, tá? Faço aqui um buraquinho na mãozinha, e eu pego duas bolinhas bem pequenininhas, isso aqui não tem nem medida. O importante é que elas sejam do mesmo tamanho. E nós vamos fazer uma coxinha. E colar pra fazer a mãozinha, tá? Assim. E aí, mesmo esquema. Se colar, juntar ali no corpinho, é ainda melhor. Pra fazer o cabelinho, eu vou fazer três rolinhos de 0.5 grama cada rolinho, com uma ponta mais fininha. Vou unir eles, os três. Não dá pra gente ficar fazendo um monte, tá? É por conta da fragilidade. Então, eu vou fazer assim, ó. Aperto. Vou cortar aqui um pouquinho. E vou colar atrás do olho. Aqui, eu vou colar tanto na parte laranja, como na parte branca, ó. Então, eu venho aqui, e aí, o que que é legal? Que colando tanto na parte laranja, como no olhinho, a gente ganha mais sustentação pra nossa peça, tá? Aqui, eu vou dar um encaixezinho aqui. Assim. Tá vendo? Ó, já começa a ficar bem fofinha, né? Pra preencher a boca, eu vou pegar um rolinho preto de massa. Vou colocar ali dentro da boquinha. E com o pincel modelador, eu venho preenchendo, ó. Preenchendo os espaços, tá? Assim. Por ser uma peça bem frágil, a gente vai deixar... Ai, meu... Nós vamos deixar ressecar um pouquinho essa peça, pra depois colocar o arame, tá? Aqui, eu dei uma molhadinha, porque o meu ainda tá molhadinho. E eu preciso que ele deslize ali na minha peça. Mas, o correto, vocês aí, por favor, deixem ressecando essa peça por pelo menos duas horas. Que aí, o araminho vai entrar com facilidade, tá? Na peça de vocês. E precisa do arame pra dar toda a sustentação da nossa peça. Aí, aqui. Ok. Vou passar cola. E vou fazer um encaixe. Vou usar a tinta PVA da Tecbond. Essa aqui é o verde grama, pra pintar o olho. Com o boleador, eu vou vir, ó, e vou fazer a bolinha ali do olho. A gente precisa esperar secar essa bolinha, pra depois fazer a bolinha preta ali dentro. Enquanto isso, eu vou vir com o branco também, PVA, da Tecbond. E nós vamos desenhar os dentinhos, tá? Então, eu venho, ó, e faço alguns semicírculos aqui. Pra ser os dentinhos. Caso borrar, que é o que tá acontecendo aqui comigo, a gente limpa depois, tá? Não tem problema não, ó. Venho depois aqui com o pincel úmido, ó, na parte laranja. E limpo. Com a cor laranja, na verdade, essa aqui é a tangerina, nós vamos fazer a pintura da camisa, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer alguns risquinhos. Pra facilitar a nossa vida, dá pra fazer antes da montagem, tá? Então, antes da montagem da peça, risca ali a camisa e depois risca suas mangas. Que facilita, né? Porque assim, ó, é muito mais difícil. Gente, lembrando que a minha peça tá molhada, tá? Então, eu vou fazendo essas partes aqui com vocês, mas elas não ficam perfeitas. Porque tá molhado. Mas eu quero... Eu continuo fazendo errado, mas é só na aula, tá? Nas minhas produções, eu espero certinho o tempo. É porque aqui eu quero liberar pra vocês a aula. Vou aproveitar aqui essa tinta PVA e vou fazer um... Sabe? Das pontinhas pra baixo aqui, um efeitinho nesse cabelinho dela. Aqui eu peguei uma grama de massa e fiz um rolinho e achatei a massa laranja. E eu vou dar um acabamento aqui no olho, tá? Então, primeiro eu vou posicionar acima aqui dos olhos. Depois eu vou pegar uma estequinha, vou pegar uma estequinha de agulha mais fininha. E vou vir, ó, fazendo o encaixe do meio e venho pras laterais. Essa parte aqui, a gente faz antes de colocar o cabelinho, tá? Porque eu fiz a peça e eu achei que tava faltando alguma coisa. E aí, por isso que eu decidi depois colocar essa parte. Vou juntar aqui, ó, até chegar aqui embaixo. Faço um acabamentinho. Agora, eu vou pegar duas bolinhas... É pequena, tá? O importante é que sejam do mesmo tamanho pra gente fazer a sobrancelha. Então, eu vou fazer uma coxinha. E aí, a gente faz, ó, vira como se fosse uma vírgula. Opa! E vem aqui e cola aqui em cima, ó. Vou colar uma assim viradinha pra cima e a outra pra baixo. Então, eu venho aqui, passo cola... E aí, cola. Assim. Colocar esse cabelinho aqui um pouquinho mais pra cima. Ai, bati a mão no olho. Borrei. Eu fiz a bolinha preta ali no olhinho. Vou dar um sombredinho aqui com o rosinho, o giz pastel rosa. Pra fazer a bochechinha. E tá pronta a nossa ansiedade. Aqui, no meu caso, eu vou fazer chaveiro. Então, eu vou usar o pitão... Pra poder colocar ali na peça. Aqui, ó. Pecinha de encaixe. Passo cola. E agora, eu vou colocar aqui, ó. Ele... Gente, tô muito em dúvida, viu? De onde pôr. Mas acho que o melhor lugar é aqui. E ficou assim. Deixa eu dar uma apertadinha nessa bochechinha. Ficou assim a nossa ansiedade modelada totalmente à mão. Sem o olho adesivo. E sem o... A boquinha, né? É claro que aqui eu tô trazendo pra vocês uma opção pra quem não tem os moldes, né? Ainda não tem a possibilidade... Ai, gente, olha. Acabei de manchar a boca. Não tem a possibilidade de comprar. Porque o molde, ele facilita muito a nossa vida. E também a boquinha adesiva, né? E os olhinhos. Mas, quero mostrar, através dessa série de aulas do Divertida Mente, que é possível modelar na mão de maneira simples, né? E que você também vai conseguir entrar aí nessa onda, né? E faturar. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, deixa seu comentário. E assista aos outros vídeos dessa série que já estão disponíveis aqui no canal.